Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite, que arranca com algum atraso por um bom motivo, porque Cabo Verde entrou hoje no Afro Basket, em Kigali, no Kigali Arena, com a poderosa Angola, numa vitória histórica da nossa seleção. 77-71 é o resultado final deste jogo. O primeiro período, o jogo foi equilibrado, com a nossa seleção a jogar taco a taco com a Angola, a terminar o primeiro período com um empate a 14 bolas. No segundo tempo, Angola começou mais forte, complicando a vida dos nossos pupilos, dos pupilos de Manetro Voada, mas no final do segundo período, Cabo Verde teve uma boa recuperação. Chegou a perder por 10 a 0 com Angola, mas os angolanos voltaram a impor a sua lei de jogo. Terminamos o segundo período com 34-26, perdendo com Angola. No segundo tempo, Angola fez 20 pontos, Cabo Verde fez 12 ao intervalo, serviu para a nossa seleção refrescar as ideias e corrigir algumas posições, com o jogo no terceiro tempo a terminar com Cabo Verde a fazer 23 pontos contra os 21 de Angola. No quarto tempo, depois de um afundanço de Edith Tavares, que partiu a tabela, o jogo foi interrompido durante vários minutos para a substituição da tabela. O jogo terminou com o resultado de 77-71 frente à Angola. É a primeira vez que a Cabo Verde vence a seleção angolana, ainda por cima, num campeonato africano de basquete. E eu agora mostro-lhe uma das imagens deste jogo. Este momento é espetacular. Edith Tavares, quando ele fez um afundanço... Eu peço ao Alberto, se for possível, para me soltar as imagens deste afundanço do Edith. Estamos a ver as imagens neste jogo, onde ele partiu literalmente a tabela. E é uma imagem que, neste momento, provavelmente estará a correr o mundo com o Edith Tavares, o jogador do Real Madrid, a impor o seu tamanho e a sua força neste jogo. Estamos a ver a repetição destas imagens, que levou com que o jogo estivesse interrompido por cerca de, se a memória não me falha, 10, 15, 20 minutos. Não sei ao certo, mas é uma imagem deliciosa do poderio deste pivô da seleção cabo-verdeana, pivô do Real Madrid, que o Real Madrid não queria que viesse para a seleção de Cabo Verde para jogar o afro-basket, mas está cá e hoje foi importantíssimo nessa vitória frente à Angola.